E o Banco Mundial anunciou esta semana um crescimento de 5,5% para Cabo Verde neste ano de 2021. Para o governo é um sinal que o país estará preparado para a retoma, mas há opiniões como a do presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, que acredita num crescimento na ordem de 3,3%, mas em todo. Já sabemos que 2021 vai ser um ano de muitos sacrifícios e a economia terá que estar preparada para enfrentar estes tais sacrifícios. O otimismo do Banco Mundial em relação ao crescimento da economia nacional em 2021 não tem encontrado eco junto de alguns analistas econômicos da nossa praça. Isso é também uma visão muito otimista de que vai haver uma retoma do turismo, vai haver transportes aéreos e como a nossa economia está toda ancorada à volta da cadeia de valor do turismo, que vai haver uma aceleração económica. Mas internamente nós sabemos que nem todos os setores caminham da mesma forma. A agricultura não caminha da mesma forma, a pesca não caminha da mesma forma, o comércio não caminha da mesma forma. Portanto, eu sinceramente não estou otimista. Como é sabido, a pandemia da Covid-19 baralhou as cartas da economia mundial e em Cabo Verde, país dependente do exterior e do monoproduto turismo, os efeitos da crise sanitária mundial estão a ser sentidos com maior incidência. Daí o pouco otimismo do analista econômico Amílcar Monteiro, que perspectiva uma retoma económica em 2021 muito lenta. Com a paralisação dos mercados no nível da demanda e da oferta, a retoma é previsível que seja uma retoma lenta. Portanto, se temos um interruptor, seria um interruptor que vai girando lentamente até chegarmos num ponto onde grande parte da população mundial, digamos 80%, 70%, 80% já estejam imunes ou vacinados para o Covid, o que irá permitir uma retoma segura. Por enquanto, o que estamos a assistir é uma situação... Portanto, eu não estou otimista, digamos que eu virei um ano preocupado com o nível de endividamento das empresas do país, das famílias nem tanto, mas das empresas e do Estado. Preocupa-me que nós não estejamos a menos de 10 meses para que a economia aqueça com atividade turística e que isso tenha impactos junto das empresas. A pouca diversificação da economia nacional e a sua grande dependência do setor turístico dificultam a retoma, defende Amílcar Monteiro. Do modo geral, Cabo Verde tem uma economia pouco diversificada. A maior parte do setor de atividade econômica são informais ou atuam no nível básico de desenvolvimento econômico. E isso faz com que, num cenário de crise, essa grande parte da massa trabalhadora informal fique exposta a uma realidade que é agravante, Cabo Verde exporta muito pouco. Além da indústria do turismo, exportamos também alguns produtos industrializados na área do pescado e pouco mais. Portanto, algum grogo, algum vinho, mas nós não temos uma indústria exportadora. Portanto, nós estamos praticamente reféns do desenvolvimento da atividade turística onde nós exportamos serviços. Em relação às medidas implementadas para melhorar os efeitos da crise, algumas delas funcionaram bem a curto prazo e outras agravaram a problemática da dívida, acrescenta Monteiro. Para os empresários funcionou muito bem, mas é uma medida que já vimos que com o tempo, portanto, funcionou muito bem a curto prazo. Mas a médio e longo prazo não há condição dos empregadores manterem os empregados num regime de lay-off. E a questão da moratória também foi muito bem-vinda, por muitas empresas significou a sobrevivência ou o encerramento das mesmas empresas. Portanto, mas a moratória apresenta uma dívida. E quando as coisas retomarem, ou a economia volta com muita dinâmica para as pessoas cumprirem com as suas responsabilidades, ou senão vamos sentir todos o peso da dívida. Portanto, não é ser profeta da desgraça, mas efetivamente dívida é dívida e quando começarem a rolar novamente, aí vamos ter que fazer contas. Uma crise de médio prazo, ministrada com remédio de curto prazo, reforça Monteiro, que diz-se preocupado com o desenvolvimento da economia nacional. As análises económicas que vão sendo feitas para este ano de 2021, em que o Banco Mundial já perspectivou um crescimento de 5,5% para Cabo Verde.